Oi pessoal, esses dias eu fiz uma defesa de uma pessoa aqui, não pelos ideais dela, porque eu não comungo em nada dos ideais da pessoa que fez isso, foi aquela pessoa que riu, aquele filho do prefeito que riu muito das pessoas que saíram às ruas para pedir o impeachment da Dilma. Eu fiz um vídeo para dar razão à risada dele, porque o impeachment é uma coisa que, como eu expliquei no vídeo, é uma coisa que nunca vai acontecer no Brasil. Então foi por isso que ele riu muito da cara de todos que foram às ruas pedir o impeachment da Dilma. Não concordo com ele, não concordo com os princípios dele que não tem nada a ver com os meus princípios, de toda a minha vida, do meu caráter e dignidade que eu sigo, mas eu dei razão a ele pelas risadas que ele deu do povo brasileiro ter ido às ruas pedir o impeachment da Dilma. Bom, ontem eu vi um outro vídeo de uma pessoa que até eu conheço, uma pessoa que eu admiro muito, essa pessoa estava xingando demais os bispos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E assim, ele estava xingando muito, mandando os bispos irem para aquele lugar. E assim, é uma cena que espanta muita gente, né? E mais uma vez eu vou estar aqui para defender a ideia dessa pessoa, tá? Bom, o que que acontece? Para começar, vamos ver o que que é a CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que todo mundo pensa assim, é a entidade maior que existe no Brasil e que manda na Igreja Católica. Né? Certo? Não. Errado. A CNBB não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ela não tem ligação nenhuma com o Vaticano. Ela não é subordinada ao Vaticano. Não existe ligação das igrejas diretamente com a CNBB. A Igreja Católica, ela obedece a Santa Fé, tá? E, olha só, não existe na hierarquia da Igreja a CNBB no meio, tá bom? O que que é a CNBB? É uma junção de padres comunistas, ou de padres não, de bispos comunistas, que tem uma mentalidade bem diferente da mentalidade que se esperasse de pessoas católicas, né? De pessoas temente a Deus. E são bispos que, por exemplo, eles apoiam o aborto, que a Igreja é totalmente contra, tá? São padres que apoiam o comunismo, que pregam, assim, que apoiam até a desunião familiar. A CNBB é formada por pessoas que têm esse tipo de princípio, esse tipo de caráter. Então, só por isso aí já daria motivo para a pessoa do vídeo, que é o Plausio Pucci, que é um cara que eu admiro muito pela sua coragem, pela sua persistência, né? E até pelo seu caráter, eu considero muito, a gente até troca muitas ideias, considero ele um amigo pessoal, e eu dou razão para o que ele fala, tá? Às vezes dá vontade mesmo de mandar uma cambada de gente assim para aquele lugar mesmo. E o que o Pucci estava falando era o seguinte, é de uma coisa extremamente séria. O nosso governo, que está querendo aplicar um golpe comunista no nosso país, eles entraram em conluio com a CNBB para a CNBB pedir para todos os padres católicos do Brasil inteiro para passarem um requerimento para as pessoas, para pedir para elas assinarem, para pedir a reforma política do Brasil. Vocês sabem o que é a reforma política que a CNBB está propondo junto com o governo? Essa reforma política, para começar, para ela acontecer, tem que haver uma mudança na Constituição brasileira. Para que haja uma mudança na Constituição brasileira, existem várias cláusulas pétreas que precisariam ser quebradas. Para isso, eles teriam que acabar com a atual Constituição brasileira. Então, essa cambada de bandidos, essa organização criminosa que está no Congresso hoje, de deputados e senadores, todos pagos para poderem fazer o que o governo quer, eles estariam prontos para poder criar uma nova Constituição no Brasil e para eles fazerem do Brasil o que eles bem entenderem. A assinatura que os padres pediriam para os católicos, para os seus fiéis, seria exatamente para poder dar ao governo o aval para ele mudar todo o princípio legislativo básico brasileiro. Eles poderiam fazer o que eles bem quiserem. E é a partir daí que eles implantariam o comunismo no Brasil. Está nos planos do governo implantar o comunismo, implantar a censura através do marco regulatório da internet, onde eles acabariam, por exemplo, com a liberdade que se tem no Facebook, o WhatsApp, que são os únicos meios de comunicação que a população tem para poder estar mostrando o que realmente está acontecendo no Brasil, porque essa mídia porca que está instalada no Brasil não instrui a população do que está acontecendo e, muito pelo contrário, omite da população tudo o que está acontecendo no Brasil. Eles mostram, gente, só roubos, desvios de dinheiro. Isso não é nada em relação ao que está para acontecer no Brasil. Você sabia que o governo brasileiro está com planos, e não só planos na cabeça, isso já está em lei para acabar com a propriedade privada no Brasil? Para ninguém mais ter a propriedade privada? Para as pessoas passarem a ter a posse do terreno e não a propriedade? Isso está nos decretos 7037 e 8243. Fiquem espertos, isso já é lei, já está valendo. E falta só eles criarem os conselhos populares para poderem dirimir os problemas que surgiriam com as invasões. Quem seriam esses conselhos populares? Seriam formados por quais pessoas? Por pessoas indicadas pelo governo, pelo presidente. Tá bom? Vocês podem ter certeza que até entidades não legais, não instituídas legalmente, como por exemplo o MST, o MTST, vai estar fazendo parte do Conselho Popular. O MST é que vai falar se a sua casa pode ser invadida ou não. Mesmo que você só tenha uma casa, se houver alguma subutilização da casa, sua casa poderá ser invadida. Exemplo, você tem uma casa de três quartos e mora só você e sua esposa. Vocês construíram uma casa de três quartos ou compraram um apartamento de três quartos porque vocês pretendem ter filhos para ocupar os demais quartos da casa, mas vocês ainda não os têm, não têm os filhos. Esse apartamento, essa casa pode ser invadida por membros do MTST ou por qualquer outro cidadão para tomar posse da sua casa devido à subutilização do seu terreno. Então, isso, gente, já está em lei. Procurem saber. São os decretos 7037 e 8243. Fiquem espertos. E quando algum padre for pedir para vocês assinarem qualquer coisa de reforma política, não assinem, pelo amor de Deus, tá? Se vocês são fiéis a Deus, não liguem para o que esse povo da CNBB fala, porque esse povo parece que não é gente de Deus, não. Isso parece que a gente é do capeta, tá? Vocês fiquem espertos com o que estão para fazer no nosso Brasil. E instruam os demais fiéis para não fazerem isso também. Gente, principalmente as pessoas que não têm acesso à internet, à Facebook, a WhatsApp, né? As pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, instruam essas pessoas, tá? Avisem a elas do perigo que está para acontecer. Fala para não assinarem nada. E para quando o padre for falar, for chamar a comunidade para poder assinar, para essas pessoas, para esses fiéis, se voltarem contra o padre, explicar para o padre o que está acontecendo, porque às vezes nem o padre não sabe o que está acontecendo. E não é possível, né? Gente, isso é inadmissível. E outra coisa, vocês podem ver o seguinte, eu não estou entendendo como que a CNBB pode apoiar o comunismo no Brasil, porque em todo o país que se implanta o comunismo, a primeira coisa que eles fazem é matar todos os líderes religiosos, é implantar o ateísmo no país, tá bom? E, gente, olha, é coisa demais. Fiquem espertos, porque o bicho está para pegar aqui no Brasil. Procurem saber o que é Foro de São Paulo, Unasul, Ursal, Planuzês, tem muita coisa que vocês precisam saber. O nosso Brasil está para não ser mais nem chamado de Brasil. Já existe até uma nova bandeira para ser colocada aqui no nosso país. Isso aqui deixaria de ser país para falar nisso. Gente, procurem saber, procurem sobre essas palavras que eu estou falando, que vocês vão ver o que nós estamos incorrendo. e cada um de vocês vai saber o que a gente tem que fazer para a gente poder sair fora disso e nos salvarmos. Impeachment não vai resolver nada, muito menos renúncia da presidente. Vocês podem esperar que daqui a pouco ela vai inventar uma desculpa aí de que está doente, de que o câncer dela voltou e que ela vai sair como coitadinha ainda da história. Não acreditem não, tá? Fiquem espertos, a nossa saída para o Brasil é muito mais séria do que isso. Não se contentem com nenhuma tentativa de renúncia, tá? Nós precisamos fazer uma limpa em tudo aqui no Brasil. Valeu pessoal, um abraço. Fiquem com Deus.